Oi, boa tarde. Oi, espera só um pouquinho, tá? Pois não, tudo bem? Tudo. Eu tô com uma dor de garganta e eu preciso deste medicamento aqui, ó. Laura, né? Laura está rasurada essa receita. Eu não tenho como te vender, tá bom? Só porque tá riscadinho aqui? Só porque tá riscado. Mas será que tu não me conseguiria algum que estivesse pela metade ou uma caixinha que estivesse aberta? Porque eu nem vou tomar tudo, eu vou tomar só um pouquinho. É uma lei. Eu não posso dispensar quando estiver rasurada, certo? Alguma coisa a mais? Não, obrigada. De nada, tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.